O senador Chico Rodrigues, aquele que foi preso em 2020 com dinheiro na cueca, retomou hoje seu mandato. O parlamentar enviou uma carta aos colegas justificando a atitude. Senador eleito pelo Democratas de Roraima, ele estava afastado desde o ano passado. Um dos motivos seria para tratar de assuntos particulares. Mas em outubro, policiais federais que investigavam uma denúncia de desvio de dinheiro para o combate à Covid, ao entrar em sua residência, flagraram o senador tentando esconder R$ 33 mil na cueca. Hoje, antes de reassumir o mandato, explicou que agiu dominado, segundo suas palavras, pelo medo e pânico. Disse que se sentiu humilhado e confessou aos colegas que, em meio ao transtorno, ficou em dúvida se era uma operação policial ou uma ação de uma quadrilha especializada. Tomado pelo desespero, escondeu o dinheiro que seria utilizado para o pagamento de funcionários. Depois do episódio, ele pediu licença para tratar de assuntos particulares, ao mesmo tempo em que foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que agora autorizou seu retorno. Até agora, o caso de Chico Rodrigues não foi analisado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, nem pelo STF, já que ele tem imunidade parlamentar.